I ain't here for the money, I ain't here for the fame, though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it off with you, come along with you E aí galera, vocês estão bem? Por que eu tô 10? Eu sou o Daniel Leite e sejam bem-vindos ao meu canal No vídeo de hoje, trai pra vocês mais um vídeo aqui de Ben 10 Reboot E dessa vez vamos falar sobre um tema muito interessante sobre o Ben 10 Reboot, que é Será que o Alien X vai aparecer no Ben 10 Reboot depois da notícia que saiu? Não sei Então vamos lá, já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo Então vamos lá galera, a 4ª temporada do Ben 10 Reboot acabou de lançar no Brasil E você já vai ficar cedo demais pra pensar na 5ª temporada? Não, nada é cedo demais galera, por que? O próprio criador do Ben 10, Duncan Royale, um dos criadores no caso Ele revelou que já tá sendo produzido na 5ª temporada, né? No caso, essa temporada ele resumiu com apenas uma palavra Ela será Celestial Isso mesmo galera E pra essa única palavra temos duas teorias A primeira é que, o mais óbvio, é que eu acho que a maioria aí tá pensando Que irão aparecer os sapos celestiais, né? Porque o Duncan revelou que terão novos aliens, né? Então vai que o Ben ganha o Alien X, né? Tipo, muita gente pensava que o Arraja ia ser o último Alien que o Ben ia ganhar Ia ter só aquele relógio mesmo Mas não, provavelmente o Omnitrix mais uma vez vai atualizar E terá aí o DNA Sapiens Celestial, né? No caso, seria legal a gente ver o Alien X aí no Reboot, né? Tipo, a gente aprender mais coisas, né? Sobre o Alien X, né? Porque o Alien X dá uma mídia, galera Muitos fãs antigos voltariam a assistir essa série Justamente por causa do Alien X, né? O Sapos Celestial e a gente iria saber de uma vez, né? Se, tipo, o universo é um reset Do original ou apenas do universo alternativo, né? Vai que o Sapos Celestial apareceriam lá e revelassem Uma dessas duas coisas pra gente No caso, eu preferiria que fosse o universo alternativo Ninguém imaginava que o Sapos Celestial iam resetar o universo Mas muita gente não gostou dessa ideia Porque achou que o Sapos Celestial são importantes demais, né? E, assim, antes de aparecer o Sapos Celestial Poderia aparecer o futuro do Ben No caso, o Ben 10.000, né? Mas, assim, eu não concordo com isso Porque, pra mim, não ia fazer diferença Se aparece primeiro o Sapos Celestiais E depois o Ben 10.000 Claro Eu gostaria muito Eu curto muito o Ben 10.000 Eu gostaria, sim, que ele aparecesse no reboot Mas, pra mim, não faz diferença Se ele aparecesse antes ou depois Dos Sapos Celestiais, né? Até porque o Sapos Celestial dá mais mídia E tal Vai chamar muita atenção Vai dar muita hype na galera, né? E tal E por que eu afirmo com tanta certeza Que eles podem aparecer? Justamente por causa do novo filme Isso mesmo Vai ter um novo filme do Ben 10.000 E eu vou fazer um vídeo sobre isso Podem esperar E... Nesse novo filme O título dele é Ben 10 vs. o Universo E, galera Onde é que a gente tem mais informações Mais mídia sobre os Sapos Celestiais Em Omniverse O nome já diz Omniverse Tem a ver com Universo Coisas Omniversais Né? Universo Essas coisas E a gente vê aí O universo Contratenso O nome do editor já diz O universo A gente tem aí Várias coisas sobre o Sapos Celestiais Né? O Alien X E tal Essas coisas todas E... Eu não duvido não Que o Sapos Celestiais Apareça num filme Que é o nome Universo, né? Mas, claro Isso também é sonhado demais Né? Porque como é uma coisa Muito bombástica Talvez eles não façam Né? Já que os criadores do Ben 10 E o Ben 10 Os produtores e tal Eles assim Eles não fazem muito trabalho No roteiro dos episódios normais Só nos episódios finais Né? Que é um roteiro mais trabalhado Aí vai que, né? Nesse filme não aconteça Alguma coisa assim E tal Mas, né? Se acontecer Vai ser muito legal Muito interessante E vai chamar a atenção da galera Mas temos aí A segunda teoria Que eu também acho legal Eu acho que Ela é mais prova de acontecer Que é Tipo O Omnitrix Ele atualiza mais uma vez E dá novas armaduras Pro Ben No caso Serão as Omnicelestes Né? Já que A temporada vai ser celestial, né? Talvez Seja isso, né? Tipo Uma evolução aí Dos Omnitrix, né? Mas Como se os aliens Fossem deuses, né? Tá entendendo? Tipo Essa fanata aí Do chama A gente vê aí Que ele pode ser baseado Num deus nórdico, né? Essa mitologia aí Grega, nórdica Que muita gente gosta, né? A gente vê aí Que um dos jogos Que a galera Mais gosta até hoje É o God of War Que tem toda essa parada De deus De mitologia grega Seria muito legal, né? Tipo A gente vê aí O Shock Rock, né? Com o martelo do Thor Imagina aí, galera Então Essa é uma das coisas Que provavelmente Vai acontecer, né? Baseado nesse negócio De celestial, né? Porque Pois essas são Um dos teorias Que pode chegar a acontecer Uma das mais prováveis De acontecer Ou os sapos celestiais Ou As armaduras, né? As novas armaduras aí Até porque A gente sabe Porque toda temporada O Omnitrix Tem que evoluir Tem que atualizar, né? Pra vir novos áreas E tal Mas a gente ainda não sabe, né? A gente ainda Tá longe de descobrir isso Mas Estamos aí Nas teorias, né? E comenta aí embaixo, galera Se vocês Querem mais A primeira teoria Dos sapos celestiais Aparecerem no reboot Ou a segunda De aparecerem As novas armaduras Omnicelestes Comenta aí Nos comentários E Esse foi o vídeo, né, galera? Um vídeozinho curto Mas Com muita informação, né? E muita teoria Espero que vocês tenham gostado Se gostou de deixar aquele like Se inscreva no canal Se não for inscrito Compartilhe esse vídeo Com seus amigos A seus favoritos E ative o sininho aí embaixo Pra receber As novas notificações Então é isso, galera Falou E Tchau